Uma boa notícia agora, o Luciano Zafir teve uma grande melhora no estado de saúde, já saiu da ventilação mecânica e foi estubado. A Aline Pacheco está acompanhando desde cedo as novidades em torno do estado de saúde do ator e fala mais agora sobre a recuperação dele. O estado de saúde do apresentador e ator Luciano Zafir é estável, ele está se recuperando a cada dia que passa. Aquele vídeo é uma prova disso, ele se emocionou tanto que acaba emocionando a gente também e traz uma esperança, que eu acho que isso que é importante nessa mensagem, para todas as outras famílias que estão com parentes internados aguardando por essa mesma boa notícia. Ele passou muito bem pela cirurgia, foi uma cirurgia delicada porque criou um hematoma na altura do cólon, foi preciso tirar não só esse hematoma, mas um pedaço do cólon que é uma parte do intestino, mas ele reagiu tão bem que horas depois da anestesia ter perdido o efeito, ele foi estubado. Está ainda com aquela cânula que aparece ali no vídeo de oxigênio, como você sabe é preciso nesse momento recuperar toda a capacidade respiratória, então fisioterapia respiratória é fundamental nesse momento. E a mãe dele, Abed Zafir, já está contando os dias para alta. Ele ainda está no centro de terapia intensiva aqui nesse hospital em Copacabana, mas já já vai para o quarto e vai para casa, para os braços da família, que é o que importa. É isso, que boa notícia, né? A gente terminou a semana ainda na sexta-feira trazendo relatos muito preocupantes sobre o estado do Luciano Zafir, que tinha piorado bastante, mas a gente começa a semana com essa excelente notícia. E o Luciano gravou um vídeo emocionado para comemorar que está vivo, é o que a Aline estava comentando agora, e a gente separou um trechinho para mostrar para você. Gente, eu soube fazer esse vídeo, enfim, para mostrar que eu estou vivo, para agradecer.